No sábado, dia 14 de julho, tivemos, eu diria, uma grande surpresa, mas na verdade não é uma grande surpresa, uma grande constatação de que o Roger Grace, quando se aproxima em curta distância e agarra e joga no grappling, ele é pesadelo para qualquer adversário. Ele pegou o Keith Jardini no Strike Force e o Barbudinho, o Bodinho Jardini sofreu nas mãos do nosso tricampeão mundial absoluto de jiu-jitsu. Marinho, o Roger é daquele tipo de lutador que se leva para o terreno dele, é um perigo, né? É a mesma coisa de ficar lutando em pé com o Anderson. A sorte do Anderson é que a luta começa em pé. O do Roger, o problema na adaptação dele para o MMA é conseguir levar a luta para o chão. A partir do momento que ele já estiver bem mais rodado no ringue, estiver mais experiente, com ótimos treinos, quando ele começar a fazer isso, ele vai ser realmente o terror dessa categoria, não tenho dúvida. Eu lembro muito disso quando eu vejo o Léo Santos lutar na categoria dele. O Léo Santos, para mim, foi um dos melhores lutadores de jiu-jitsu de todos os tempos na categoria. Sempre que a luta dele vai para o solo, daqui a pouco ele já está passando a guarda e finalizando. Eu vejo o Roger com o futuro muito parecido. Essa categoria peso médica, inclusive, é a categoria que a gente estava discutindo, tanto do Victor Belfort quanto do Anderson Silva, só que no evento do UFC, o Roger ainda está no Strike Force. Essa adaptação de peso, a mobilidade, a velocidade, o deslocamento... Foi bem, no terceiro round ele demonstrou sinais de cansaço, mas os dois primeiros rounds, impecável. E aquela montada do Roger Gracie... É um terror, né? Ele está se adaptando, né, Marinho? Eu acho que a gente não sabe se ele teve problema, sei lá, ter o peso. A partir do momento que ele já acostumar a fazer isso, eu acho que ele vai fazer... Vai dar muito trabalho nessa categoria. Eu acho que vai ser até difícil começar a arrumar adversário para ele. E o Kit Jardini, méritos também, né? Porque continua infinalizável, né? É um lutador muito experiente, né? Que já enfrentou os melhores do mundo, tem uma bagagem enorme. Eu imaginava que ele faria uma grande luta com o Roger. Eu apostava no Roger, talvez até numa finalização, mas eu sabia que o Jardini ia dar uma endurecida nessa luta. É, sobreviver à montada do Roger, que tentou... Chegou a pegar as costas, depois na montada do Roger, tentou um Katagatame. Kit Jardini é... Vamos respeitar, né, Marinho? Vamos respeitar que o homem é duro mesmo. Bom, é chegada aquela hora do nosso zorra total, do momento A Praça é Nossa. A Praça é Nossa, do Osso. Com vocês, o Osso Sem Graça. Bem, como vocês já sabem, o Osso Sem Graça é aquele momento que beira o esdrúxulo, né, o semi-ridículo. E pra esse momento eu vou precisar da nossa O7, a nossa Ariane Pedersoli ou a nossa Pablini Celeste. Pablini Pedersoli, nossa O7 faixa roxa de jiu-jitsu e pra quem não sabe de ascendência tailandesa. E é com você hoje que eu faço o Osso Sem Graça, você que vai ter que adivinhar a charada. Seguinte, todo mundo conhece o Jackson 5, a banda que revelou o Michael Jackson, o Germany Jackson. Banda muito famosa, todos eles pequenininhos. Só que um deles, um dos integrantes do Jackson 5, se tornou um grande campeão de MMA. Qual dos integrantes do Jackson 5 virou um campeão do UFC? Vou chutar, né, vamos ver, sei lá, Quentin Jackson? Quentin Jackson? Quentin Jackson? O quinto Jackson, muito bem, Pablini. Mostrando que a nossa O7 não é apenas um corpinho e um rosto bonito, é uma cabeça pensante. A nossa avaliação tem, pro nível decepcionante, seria o Jaime Marcelo. Semana passada eu fui avaliado como um meia-bomba, nota 5. Quem mandou bem pra você que matou, já ganhou o cinturão peso por peso e a minha piada é boa, média, ou o Jaime Marcelo? Não, é cinturão peso por peso. Você foi bem. Então a gente tem dois bônis, açaís, de premiação, a gente divide, eu fico com um sem filha com o outro. Gostou? Gostei, então de parabéns. Pela piada e pela Fabrinha que tem matado a charada. Eu mesmo não fazia ideia. Por que o osso é um programa tão fundamental no mundo da luta? O osso também é cultura? Por quê? Porque é puro oxigênio de MMA. Cinturão. Pablini, obrigado. Obrigado. Brinde. Cinturão? Cinturão, cinturão. Bom, com vocês, essa foi mais uma edição do Osso Sem Graça. Eu sei que a rapaziada em casa deve estar passando mal, né? Deve estar com dor no abdômen, rindo tanto, né? Pior do que um soco na linha de cintura. Mas falando em quadro, né? Saímos do Osso Sem Graça e agora a gente começa um novo quadro. É a estreia do Ossada, que é um resgate. Marcelo Alonso com um histórico gigantesco no mundo do MMA. E ele, dentro dos arquivos dele, conversou com o Vanderlei Silva. E mais um grande capítulo da história do MMA vai ser redescoberto e apresentado pra vocês na estreia do quadro Ossada, o Vanderlei Silva e o Marcelo Alonso. Vimos a Las Vegas aqui entrevistar essa fera aqui, essa lenda do MMA aqui. Estamos na casa do Vanderlei. E aqui na primeira edição a gente vai lembrar o IVC2, né? Que foi um evento que marcou a entrada do Vanderlei no mundo do MMA, principalmente no Brasil. O Vanderlei, conta pra gente como é que era essa época, lutar sem luva, né? Então, essa foi a primeira vez que o meu nome saiu no cartaz, né? O meu nome saiu no cartaz, cheguei lá no Aksud, potei ela legal e tal, primeira vez que eu viajou de avião. Tudo a primeira vez. Aí, eram oito lutadores, assim, um campeão. Imagina você participar de um torneio, onde são três lutas na noite, um round de trinta minutos, sem luva e sem regra. Uma coisa que louca, né, cara? Pô, agora, é impossível você fazer uma luta sem luva, de trinta minutos, que isso aí sem nem o cartinho. É, pô, e depois tem que fazer mais duas lutas, né? E o pessoal também sabe o que podia, dedo no olho, podia bater no saco, podia puxar o cabelo. A gente não fazia, né? Porque, né, se fosse um... Acordo de cavalheira. É, exatamente, vai bater no saco do outro, porque ele não pode, ou então dedo no olho. Mas, se quisesse fazer, puxando. Aí, foram divisos dois chaves. E, coincidentemente, pra mim, caiu o que era o letraço favorito, né? Mike Bonnet. Mike Bonnet. Eles falavam, pô, os caras eram mestres, esse cara é isso e aquilo. E tal. Aí, eu lembro que eu desci, eu tinha uma pesagem, faz compras, assim. Aí, eles desceram um negócio de hotel, assim, e ele tava, ele com uns caras, assim, os caras, ele com uns caras, assim, começaram a me olhar e rir, assim. Falei, pô, que afogado, cara. Fiquei puto, né? Aí, na década, eu encostei o cotovelo nele, assim, e fez uma cara de deboche, tipo, né? Aquela coisa. Eu pensei, pô, vocês não sabem quem eu sou, depois você vai saber. Aí, rolou a luta, até eu defendi umas quedas vindo ali. Aí, no momento da luta, assim, eu falei, pô, chuta, cara. Aí, eu achei o chute, não voltei, mas vai ser rápido, tem uns minutos e pouco. Minha deus, foda. A Cidade do Brasil 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 Muitos anos no momento em cenário Superdome Depois do meu exito Esse final é o J 2021 O J 2021 Mas o Exidio era um megrão, um megrão, um megrão, um megrão, um megrão, um megrão e tal, aí eu consegui botar ele pra baixo, aí eu consegui empurrar e empurrar lá no... Além de ser rinha, tinha uma porredinha postando de capaço. Era bizarro, né? Mas era uma alternativa. Era o início de tudo, né? A gente teve um VC, depois o Meca e depois o Flamengo. Aí então, aí eu fiz um pouco o Exidio, ganhei também em triaço, meu rápido. Eu levei em triaço, minha sorte, ganhei as duas lutas rápido e não me machuquei. Aí foi pra final com Arthur Mariano, uma luta, pra quem não viu aí, olhem no YouTube, uma luta histórica. Aí você me lembra do Heavy Nia do... Luiz Alves, né? Na verdade eram as duas maiores equipes de Muay Thai do Brasil na época. Luiz Alves e o... Exatamente, era a Chute Box e a Vox Itaia. Então era um confronto, era um clássico do Muay Thai nacional. E ele já tinha feito, eu acho, as lutas lindas... Eu não lembro das lutas dele, mas acho que as lutas lindas foram mais longas e mais duras que as minhas. Foi. Aí a gente foi fazer pra final. Eu ganhei pra dentro, consegui encaixar os socos e tal. Aí tem uma hora que eu entrei, ele aceitou dois socos. Eu fiquei azedo, segurei no pescoço e... Aí eu acabei o olho e vi ele... Da... 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 Vai fazer pra cima, assim... Eu cravo esse meu olho nele. Até que acabou que é um forte muito grande no olho. É isso que estaria até hoje, achou que é uma marca aqui, né? Ah, mas daqui até... Caramba, vamos lá. Daqui, assim, é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí... Aí a luta continuou e eu tava no saindo bem, né? Eu tava, tá comigo, se encaixava os golpes, tava no saindo... começou a irritar pra você quando você entrava, Ronaldinho, você era careca, inclusive eu falei pra ele ontem, o Ronaldo, a primeira luta que eu fiz, o pessoal me apelidou do Ronaldinho, gravei na época, estava estourando e tal, aí, curiosidades do nosso meio, então, ainda estou escorrendo a luta, o juiz parou uma vez, parou outra, a hora que ele parou a terceira vez, ele falou, olha, eu estava ganhando a luta, faltava mais 17 minutos de luta ainda, estava sangrando muito, mas realmente, o MMA da maneira como era, antigamente, não tinha conceito, não tinha, mas é isso que eu queria até abordar com você, assim, qual a importância, você que viveu todas essas etapas, viveu o Pride, depois a consagração, a galera que começou a acompanhar na geração Ultimate Combate, né, não acompanhou a tua história, qual a importância dessa fase, na tua opinião, no IVC, dessas batalhas de três lutas numa noite, como é que você vê isso pra importância do crescimento pro esporte geral que está hoje? Eu acho que, como eu vou te dizer, o esporte agora, ele está doutrinado, ele está feito pra que todo mundo consiga ver, né, eu acho que o início ele tinha começado de algum jeito, né, eu acho que cada evento fazia suas regras, cada evento fazia a sua, era meio bagunçado, não tinha aquela, não tinha muita proteção ao atleta, né, a gente ia, se machucava mesmo, e... E essa diversão, só pra gente ter uma ideia, assim, quanto você ganhou na época? Hoje a gente pode falar que são valores assim, exorbitantes, né, você ganhava muito... É, na época, 10 mil pro primeiro, eu ganhei 4, porque era o segundo, né... Pô, então já era um valor, já era um valor, na época... Poxa, louco... Vamos mostrar com a nossa técnica, o tom do... que é o Brazilian Wrestling, né, o que eu estou fazendo, o tom do Brasil, você fala aqui ó, ó, ó... Esse é o Brazilian Wrestling, mas funciona, entendeu? Você dá a casa extraída no carro, por que não? Então, eu acho que a gente não tem aquele wrestling, tem wrestling no Brasil, mas poucas casas não tem acesso, assim, a... Né, tem um cara... né, nível... Aqui toda esquina tem, né, cara, esse cara tá indo na escola, é outro nível... Mas a gente, com o que tinha, a gente, pô, se defendia muito bem e... Fazia frente a qualquer um. E aí foi Mike Varnsdale, depois foi pra UFC, quer dizer, se consagrou, né, então já, pra começar, acho que a gente já começou bem aí, VC2, Wanderlei Silva... Vamos ver com o negócio pra cá, porque eu fui do lado, né, o enquadramento aqui do... Toda essa equipe aqui, não tá organizando ali? O diretor, o pessoal aqui... Não, 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 não dá... Os! Um abraço aí pra todo mundo, os! Pois é, tá aqui ó... Lições de garra, fé e sucesso, Vitor Belfort, com prefácio do Bernardinho, ninguém mais abalizado pra falar de garra, fé e sucesso... Determinação, obstinação do Bernardinho, o próprio Vitor Belfort... E a continuação, o filé mignon da entrevista de Vitor Belfort e Marcelo Alonso, a gente segue agora... Entrando no assunto, Anderson Silva, dá uma olhada! Falando na luta, no Anderson agora, como é que você viu essa luta dele com o Tchel Sonnen, você enquanto brasileiro, depois de tudo que o Tchel Sonnen falou, né, apesar de toda a rivalidade com o Anderson, você torceu com o Anderson? Com certeza, pô, eu fui um artista, né, assim, torcer, torcer pela figura, né, vamos supor, quando a gente fala de uma figura, as pessoas perguntam assim, o que você acha do fulano? Eu sou brasileiro, e acho que o maior patriotismo do brasileiro é, primeiro, ele viver isso. Agora, não tem como você torcer contra, né, até o brinco, né, até o Corinthians... Como é que pode, eu sempre fui contra, como é que pode, o Corinthians é pra final da Libertadores, você é São Paulino, você torce contra. Eu respeito, eu posso até respeitar quem quer torcer contra, mas é meio falta de coerência, né, agora, cada um escolhe o que que é, então, na realidade, eu torço, quando você pergunta, você torceu por quem? Eu torço pra que eu possa lutar pelo sintonal de novo, quem é o detentor, quem é, agora, é difícil naquele momento você querer porque o cara perca, entendeu? Não é coisa contra o cara, entendeu? Ao contrário, eu quero que ele ganhe, eu quero que ele ganhasse, eu queria que fosse uma grande luta, eu queria que fosse um grande espetáculo, e eu queria que ele ganhasse, entendeu? Assim, mas é tipo assim, ah, pô, eu sou fã do Anderson, ah, adoro, eu acompanho a carreira do Anderson, até porque não é uma coisa verdadeira, então não adianta eu... O que você achou do que ele fez lá na casa, quando entrou lá, você nunca falou disso publicamente, quando ele entrou na casa, que ele pintou o pezinho no teu braço ali, como você viu isso? Ô, Marcelo, você não tem algo de bom pra falar pra pessoa, eu prefiro não falar. Agora, em relação à pintura do pé da coisa, eu achei que foi muito artístico, eu achei isso... Isso não foi uma forma ofensiva, achei que eles foram artísticos nesse ponto e tal, mas eu não tenho o que falar, se eu tivesse algo de bom aqui, eu falaria. Como eu falei dele, da parte dele como atleta, eu achei ele excelente atleta, achei atualmente o melhor lutador hoje da categoria, ou até de todas as categorias. Mas nesse lado de dar a minha opinião, acho que eu, como uma pessoa pública, eu tenho que... Eu guardo a minha opinião pra mim, se eu não tenho algo de bom, eu prefiro não falar. Victor, assim, quem você vê hoje, quer dizer, quem você... Quantas lutas você precisaria hoje pra chegar no Anderson, do seu ponto de vista? Sem perguntar quantas lutas, na minha carreira, eu acho que eu seria a próxima pessoa a estar nesse... Até o Wademan, por exemplo, é um cara que eu fazia uma luta muito dura pra ele. Eu acho que o Wademan seria um lutador perigoso pra ele. Pro Anderson? Pro Anderson, é um cara perigoso pra qualquer um. Eu acho ele um grande atleta, uma pessoa preparada ali pra estar concorrendo nesse cinturão. Na minha história, eu acho que eu já fiz de tudo ali. Eu acho que até na minha carreira, seria uma luta que venderia bastante. Seria uma segunda revanche da dele. Seria uma segunda revanche. E é óbvio, na última luta ele me ganhou, mas eu tava indo muito bem na luta. E é isso aí, luta é isso. Pode acontecer qualquer coisa, um pode ganhar, um pode... Outro pode perder, mas eu acho que os ingredientes já existem ali, né? Agora é só botar os ingredientes juntos e fazer o bolo. Então, quem faz isso é o UFC, não sou eu. E até o próprio Anderson, né? Não sei. E todo mundo também fica esse negócio, né? Ah não, o campeão tem que perder. Não, você é o cara rebater. Calma. O campeão, a gente tem que aplaudir o campeão. Ele ganhou, ele merece estar onde ele tá. Primeiro vamos reconhecer o merecimento dele, né? Porque também é triste as pessoas que ele... Não, ele precisa perder. Ele precisa perder. Não. Que bom que ele tá ganhando. Então ele tem um lado bom disso, né? Ele ganha o que ele merece. Ele é bom. Ele consegue achar o caminho da vitória. Existe esse reconhecimento meu dessa parte. E muitas vezes eu não gosto da maneira que as pessoas se aproximam. Você é o cara pra bater ele. Eu falo que o nosso esporte é violento, mas não existe violência. Na realidade, ele se torna violência quando os jogos de palavras chegam num nível, né? Vamos supor, uma agressão física, né? O Anderson deu aquela ombradinha ali. Tá, qual vai ser o próximo? Um soco na cara? Pra onde a gente vai encaminhar? Qual vai ser o próximo passo de agressão ali dentro numa pesagem? Igual foi no boxe, o cara tomou um tabef na cara, foi formado. Eu acho que essa tua defesa, que talvez tenha algumas pessoas pensado... Pô, o Vitor é chato, o Vitor é isso. A tua defesa pelo esporte, talvez o Vanderlei tenha pego... É, mas é isso que vai dar dinheiro pra ele, pô. Eu patrocino ele. Eu, a Boni essa aí, foi eu que quis patrocinar ele. O Dan White também perguntou, mas como é que faz? O Vitor era dono do Boni essa aí. Mas o Vitor quis patrocinar o Vanderlei. Por quê? O cara que tava participando... Eu não levo pro lado pessoal. Aí, o cara vindo e soltava as pérolas dele, entendeu? O cara disse, não é que, pô, não é que eu acho que o cara é isso ou aquilo. Tem pessoas que não nasceram pra trabalhar juntas, né? Eu não nasci pra trabalhar com o cara. Tem pessoas que, às vezes, o espírito não bate e não tem como, entendeu? Não fazer o quê? Então, infelizmente, o cara... Pô, tipo, com o V45 dias pro cara ali, pra mim, não... Sabe, eu não gostei muito não, sabe? Não era um cara que eu teria próximo de mim, não, entendeu? Quem gosta dele, gosta dele, né? Mas eu, particularmente, pra mim, não... O cara só não fede, não cheira, entendeu? Pra mim, pô, ele fica na vida, ele fica na minha e cada um segue a sua. Minha preocupação é... Hoje, as crianças estão vendo lá o cara na pesagem da umbrada. O que que vai acontecer nas escolas? Aí, o cara vai dar palestra lá. Ah, vamos convidar o Wanderlei pra falar de bullying. Pô, ele faz bullying! Ah, vamos convidar o Chelsea para falar de bullying. O que que bullying? O cara fala da mulher da família do cara? Como é que você convidar um cara pra falar de bullying se o cara não tem o mínimo respeito com o atleta que ele vai competir, que vai fazer ligar dinheiro, que fez ele fazer essa luta? Eu acho que a luta pode ser vendida, sim. Mas eu acho que tem que existir uma coerência onde a palavra violência é um esporte violento. O futebol é um esporte violento. Tem contato físico. Mas não pode ter violência. Então é o seguinte, vamos defender o quê? Em que que você tá em pró? Você concorda com o que eu tô falando? Então você tem que ser um cara a defender a minha tese. Então nós somos uma família lutando que nosso esporte cresça. Agora, eu ouvi há dez anos atrás da Globo que nós não éramos unidos, que o nosso esporte não era unido. E até hoje estamos proibidos na consciência de algumas pessoas. Estamos proibidos em entrar em algumas pessoas. Agora, tem gente falando que a gente vai entrar na Olimpíada. A gente tá muito longe. Primeiro a gente tem que mudar a mentalidade de quem? Dos atletas. Agressão física. Não, porque você é isso, você é aquilo, você é creonte, você não tem amigo. Entendeu? É uma coisa assim. É entender o que é amigo, o que é companheiro de treino. É companheiro de trabalho. Na realidade é o seguinte... Você falou, você lutaria, por exemplo, com o Mutante. Se tivesse que lutar, eu sou o manager dele. Se tivesse que chegar no momento de botar o Mutante contra mim, eu ia falar ao Mutante, vamos dar mal, a gente vai treinar junto. Não tem ninguém melhor que você treinar comigo, a gente vai competir junto. Porque isso não faz o Esporte PC. Seria super legal. Em breve a gente vai ver, daqui a alguns anos você vai estar mostrando essa entrevista para algumas pessoas, olha, você era contra, agora você é a favor e tal. E é isso, é o crescimento. Não é que eu estou certo. De repente eu posso estar errado em algumas coisas, na medida que eu estou, de repente, enfatizando isso, eu posso estar agridindo, ferindo os valores de algum lutador. Mas eu estou sendo fiel com aquilo que eu acredito. Então eu estou respeitando a sua decisão, eu não estou te levando a um lado, não estou agindo com violência, com palavras contra você, que é contra. A minha pergunta é, você é a favor ou você é contra? Eu faço para você essa pergunta. Você é a favor ou você é contra? Que meus amigos lutarem, eu sou, dependendo do nível da amizade... Você é a favor ou contra? Não, é a favor ou contra? Eu sou a favor. Então pronto. Você precisa ganhar dinheiro. Você vive disso. Você vive disso, Marcelo. Como eu vivo disso. Como o André Perderente vive disso. Se você for contra essa coisa, sabe quando você vai ter um anunciante, como a Gillette, Sky? Nunca. Porque você está indo contra o espírito esportivo. Então nós temos que ter o espírito esportivo em busca do esporte. O esporte vai crescer. O programa Osso vai ficar, daqui a pouco está na televisão. Grandes anunciantes, anunciando carro, oferecendo, enfim, milhões de coisas aí para o pessoal de casa. Que é esse o objetivo. Obrigado, Victor. Prazer é sempre. Osso. 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 Maravilha. O Osso sobre artistas marciais, edição de número 2, vai ficando por aqui. Mas antes, temos promoção. Correto, GV? Correto, Marinho. A gente tem uma fanpage no Facebook, que é o facebook.com barra Osso TV. E a gente está premiando nossos internautas com dois presentes. É bem fácil concorrer. Você pode votar na nossa enquete. Qual luta faz mais sentido para o Victor Belfort? Contra Anderson Silva ou contra Vanderlei Silva? E os prêmios são bem legais. É uma camisa autografada pelo Vanderlei Silva. Que é igual essa aqui que o Marinho está usando. Ou o boné do Boni Açaí autografado pelo Victor Belfort. É só entrar na nossa fanpage, facebook.com barra Osso TV e concorrer. É isso aí. E lá você pode opinar, sugerir, criticar, avaliar o Osso em Graça, enfim. A página é nossa. A gente fica por aqui e para os osselos em casa. Osso! Eu sou o Renan Barão e sou um artista marcial. Osso! 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 Osso!